E depois de quase um ano fechada, hoje finalmente a rodovia da Metala Rizek foi liberada. Um alívio para os motoristas e produtores rurais de Arasatuba que tinham que fazer um desvio de quase 10 quilômetros para seguir o trajeto. A inauguração foi uma das últimas aparições públicas do prefeito de Arasatuba antes do fim do mandato. Se do sério foi ver de perto o fim da obra que foi alvo de reclamações e muita polêmica. Essa obra aqui teve que ser licenciada, porque ela está sobre um córrego. Então você tem o DAE, você tem a CETESB, você tem que licenciar a obra. Você tem que ter o projeto para fazer a obra. E mais importante, ou não mais importante, mas muito importante, você precisa arrumar o dinheiro. A ponte da estrada municipal na Metala Rizek, que passa pelo córrego Traitu, estava interditada desde o dia 11 de janeiro, depois de fortes chuvas que provocaram o desabamento de parte da estrutura. Os moradores de bairros rurais e de algumas cidades da região tiveram que mudar o trajeto durante o período. No final de agosto, o trabalho finalmente começou. E agora, quatro meses depois, a via foi liberada. É uma ponte que foi feita, segundo a assessoria técnica, com as condições para atender essa região por longos e longos anos.